Vem também a vaqueira, Missa Caciso do Acordeon Alô Tutu de custódia Meu vaqueiro velho diferente Banda pra tocar no palidão Avisa que o Odin chegou, viu? Sai, um, beijão! Vem assim, ó Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueirada, corregor é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, amor Trabalho perfeito, botou pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz, porque eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Prometi pro patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro Eita, minha raqueira ama Só quem vive sabe a labuta verdadeira do vaqueiro Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueirada, corregor é importante Balança com o palco, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, amor Trabalho perfeito, botou pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz, porque eu falei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensa que é parça, essa é a vida de vaqueiro Não, não, não Isso é a vida do vaqueiro lá botando constante Pensando positivo, fé em Deus Isso é Tarcísio do Acordeão Em nome do Aras, S.S. Rádio Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Cuidado, eu posso ser amor na vida de alguém Se não me amar, não cuidar e deixar meu abraço santo Eu vou botar meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar e não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais se entregando Seu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando Nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado, cuidado Cuidado, eu posso ser amor na vida de alguém Se não me amar, não cuidar e não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar e não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar meu beijo pra jogo Eu vou botar meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão Salve o dia, viu? Sai do meio que eu tô passando Em nome da minha topa é Vênus, em nome da topa Joyce Direto em Campo Sado, meu Ceará Alô Wesley Sabadão, meu irmão Tamo junto, viu? Abraço bonito, aciso acordeão Se vai tomar cachaça, solidão Eu juro Contrapassei uma muralha de pedra Realizei aquele sonho antigo meu Valorizei e botei fé no meu talento Fiz minha parte e tudo aconteceu Quem era eu? Quem era eu? Valorizei um anonimino perdido na multidão Eu não sei pra onde eu vou Valorizei um anonimino Valorizei um anonimino perdido na multidão Acreditei um anonimino perdido na multidão Sou do interior Muita fé em Deus Eu tenho Eu não sei pra onde eu tenho Eu não sei pra onde eu vou Mas eu sei de onde venho Humildade e gratitei um anonimino Humildade e gratidão E fé em Deus Esse é o segredo do sucesso Nunca esqueça de onde você vem Minha vaguera Certa cita, cordeão É na pegada do copinho Diferente de dois A saudade é companheira De quem vive tão sozinho Meu coração que chora Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Machucado o coração É aí que a gente sente O valor de uma paixão Vai, vai do coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor Coivado, coração apaixonado Desesperado, esperando seu amor Suspira, coração amargurado Sentindo falta do teu beijo Teu calor Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Alô, Pedro Militar Alô, pô, pô, porcina A vaquerama que bota o boi no chão A saudade é companheira De quem vive tão sozinho, meu coração que chora Sem amor e sem carinho, como dói uma saudade Machucado o coração, é aí que a gente sente O amor de uma paixão Coração apaixonado, desesperado, desesperado Seu amor, suspira coração amagurado Sentindo falta do teu beijo, teu calor Desesperado, desesperado Seu amor, suspira coração amagurado Sentindo falta do teu beijo, teu calor Alô Pedro Guerra, alô Bruno Brandão, alô Júlio Berg As vozes das vaquejadas do Brasil, alô Marcelo Locutor Tamo junto, meu irmão, bota o gordinho pra tocar Renata no meu grupo do Fimentel, tamo junto Amo parceiro do Itaú, do Alas Lirão E hoje é o Raquel, na Rádio Tarete Bota o gordinho pra tocar no Paredão, que você tá assistindo ao Caleão Amo parceiro, os nós, não é, não é, não é, não é, não é, não é? A cidade, o raqueiro é fácil de cortar Prepare, eu vou falar Com a lua na mão, cabalaiado Na pista, uma pera e o boi cagolado Com a lua na mão, cabalaiado Na pista, uma pera e o boi cagolado E o juiz, valeu, e o raqueiro sai animado E o juiz, valeu, e o raqueiro sai preparado A lua na mão, cabalaiado Na pista, uma pera e o boi cagolado Com a lua na mão Na pista uma fera e o boi cagolado Calurra na mão, cavalo arriado Na pista uma fera e o boi cagolado E o juiz, valeu o boi E o raqueiro sai animado E o juiz, valeu o boi E o raqueiro sai preparado Calurra na mão, cavalo arriado Na pista uma fera e o boi cagolado Calurra na mão, cavalo arriado Na pista uma fera e o boi cabalado A lua na mão, a bala riado Na pista uma fera e o boi cabalado A lua na mão, a bala riado Na pista uma fera Prepara que o golzinho tá todo, viu? Deixa descer, deixa descer O parceiro Salvo Rosa, tamo junto, meu irmão Eita minha raqueira ama Como sempre o gordinho fazendo sofrer Isso aqui é pra tomar um, ouviu? A Lave Sete, Floresta Charanau, viu? Meu amor, te peço pra não ir embora O mundo lá fora é cheio de ilusão O amor não marcou o dia nem a hora Pra fazer morada no meu coração O amor não marcou o dia nem a hora Pra fazer morada no meu coração Está enraizado dentro do meu peito Aí foi o jeito eu me apaixonar Foi assim que a gente se apaixonou Para o nosso amor nunca mais se acabar Foi assim que a gente se apaixonou Para o nosso amor nunca mais se acabar Nada nessa vida vai nos separar Meu amor, não vai, não pega esse avião Nada nessa vida nem em algum lugar Pode superar essa nossa paixão Nada nessa vida nem em algum lugar Pode superar essa nossa união Feito tatuagem não apaga mais São as credenciais que você deixou Será infinito como as estrelas Com a cor vermelha tinta do amor Será infinito como as estrelas Com a cor vermelha tinta do amor Já que você ficou, amor Esse é o momento Pra o nosso casamento A gente marcar Tem uma aliança aqui na minha mão Pra nossa relação oficializar Tenho uma aliança aqui na minha mão Pra nossa relação oficializar Eita, minha vaquerama Balança e deixa o boi descer Que o gordinho tá pronto Olha aqui cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tudo pra lá de mim Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra só ser Chorei Bota na vaquejada Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de 10 já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de meio Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Ô vaqueiro pra sofrer Olha, quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei, foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei, foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei, foi na... Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena Chorei, 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 chorei E não me darem de mim os que estudam o sucesso Avisam que o Gordim chegou Diferente dos iguais, viu? E não da minha topa é verde Alô, Rui, topa é vento Alô, da topa joz Lô, fruta, topa joz Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria flor rosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim E não me darem de mim os que estudam o sucesso Oh 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 Que conheci uma americana lá na laqueja Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Não deu outra, tomei uma e chame pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Em nome de W.A. D.U. Gaçote Em nome de Stavio de Oso Alô, Amandinha Em nome de W.A. D.U. Gaçote Em nome de W.A. D.U. Gaçote Oi Quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento Exudei te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta Que o meu coração tá doendo Tá o vazio da porra de dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio mas eu grito volta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio mas eu grito volta Isso me é volta Isso me é volta Oi Quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta Que meu coração tá doendo Tá o vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Ignorar você Eu queria gritar Te odeio mas eu grito volta Isso me é volta Isso me é volta Isso me é volta Chega uma hora em que o coração Não se aguenta E perde a luta Entre a razão E o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras Que falou com raiva Há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual ao carangueiro Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga pra lá do que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga pra lá do que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Entra, toca, no coração Um, oh, oh, oh Uh, uh, oh, oh, oh Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual a um caranguejo, só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Na pegada do vaqueiro O meu esporte é raquejado É bom correr atrás de gado E minha casa é em cima da cela Só tem uma coisa na vida Que eu fico desconcentrado É o sorriso da morena bela E ela balança o seu cabelo em minha frente E os meus batimentos Eu fico diferente E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tem uma mofada pra chamar o seu E o coração do vaqueiro Já tem uma mofada pra chamar o seu O meu esporte é raquejado Correndo atrás de gado E minha casa é em cima da cela Só tem uma coisa na vida Que eu fico desconcentrado É o sorriso da morena bela E ela balançou o seu cabelo na minha frente E os meus batimentos Deu um pico diferente E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Já tem uma mofada pra chamar o seu E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu E o coração do vaqueiro Bate fora do peito e já não é mais meu Eita minha vaqueira, Manocho, Maniguetes Alô, Muita Bebentos Em nome da Tapajós, Produções Alô, Neto Tapajós Alô, Bruno Céu, Piseiro, do Lourdes Foi na pegada do rapido Eita canção Ô, parceiro Limpolucena Foi três dias virado sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Dói dentro do peito saber que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça E eu vou me acabando aos poucos sem saber o que fazer Até ver me chorando, meu sobrinho não me sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora O seu beijo Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo E mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida Olha que três dias virado sem querer voltar pra casa Porque lá a saudade me abraça Dói dentro do peito saber que não tem mais jeito E ela não quer me ver nem de graça E eu vou me acabando aos poucos sem saber o que fazer Até ver me chorando, meu sobrinho não me sofrer Nunca imaginei que isso fosse acontecer Eu só queria agora O seu beijo E mais nada Ouvir ela dizer que tá voltando pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida O seu beijo Olha que três dias virado sem querer voltar pra casa Já não vejo outra saída Por um vacilo perdi a mulher da minha vida Oh, não, não Passando dinheiro para as das frutas Para o juízo que desce E floresta, tamo junto, meu irmão Abantou tudo Chão Bota pra o rural, parou Meu parceiro Oscar do Gelo e Sal Tamo junto, meu irmão Conheço raquejado em plena sexta-feira Emendei na disputa Fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo Olha que foi sem racha Aprenda comigo, raqueira é corpo Mas só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita raquejada Emendei na segunda e só cheguei na terça Vou por causa de rapariga Fui fazer essa besteira Volta, meu amor Que eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta, meu amor Sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raquejada Foi volta, meu amor Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta, meu amor Sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raquejada E eu que eu gosto de diferente Vamos parceiro Franklin Tamo junto Tamo junto Homem é diferente dos iguais Em nome do parque Doutor Geraldo Estrela E minha Carolina Olha começo o raquejado em plena sexta-feira Olha que emendei na disputa Fui para a segunda-feira Graças a Deus que eu ganhei de novo E foi sem racha Aprenda comigo, raqueira é corpo Mas só que eu esqueci da mulher em casa Compliquei minha vida nessa dita vaquejada Emendei na segunda Foi por causa de rapariga Foi fazer essa besteira Foi volta, meu amor Eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta, meu amor Sem você eu não sou nada Eu vou parar com negócio de vaquejada Foi volta, meu amor Eu tô desesperado Eu nunca mais vou gastar dinheiro em cavalo Foi volta, meu amor Sem você eu não sou nada Eu vou parar com rapariga e raquejada Eita, minha raquejada Em nome da página Dizendo o vaquejada Eita, minha raquejada Eita, minha raquejada Eita, minha raquejada Diferente dos iguais Vai lá, cita, gente Sei que nós tá pronto, viu? Alô, esteiro na foto Chama Boa Meu parceiro do Ibaragão Quem dera que fosse você Alguém Alguém que eu já sonhei Mas quando acordei no sonho E que me decepcionei Porque apostei nós dois Depois de uma louca paixão Porque na realidade Era o sonho da ilusão O sonho da ilusão E dói demais no coração Em saber que a gente amou Sem ser amado E aposto numa paixão E que no fim de tudo Foi na guarda Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que errou Alguém que nunca soube o que é amor Quem dera que fosse você Alguém que eu tanto sonhei Mas quando acordei no sonho E que me decepcionei Porque apostei nós dois Depois de uma louca paixão Mas a realidade Era o sonho da ilusão Sonho da ilusão E que me decepcionei no sonho 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 E dói demais no coração Em saber que a gente amou Sem ser amado E aposto numa paixão Que no fim de tudo Foi magoado Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Porque se apaixonou Por alguém que nunca soube o que é amor Eita, Raqueiro, que salve! Alô, parceiro, Marquinhos da Tegra Vix! Xô! Você é Tarcísio do Acordeon! Balança com o Rafa da Boi! O Gordinho tá pronto, preparado e querendo, viu? Em nome da minha topa é Vestos, em nome do Aras SS Hans! Sai do bem! O teu sorriso me fascina e faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos, sai, faz tudo para me enganizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Balança, Raqueiro! O teu sorriso me fascina e faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos, sai, faz tudo para me enganizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Amar demais, nessa vida pede a paz Quem sempre diz que o amor me fez feliz Amar demais, nessa vida pede a paz Quem sempre diz que o amor me fez feliz Quero ser feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Eu quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Mas o teu sorriso me fascina e faz meu mundo parar Vem de tudo pra tentar te esquecer Entra em meus sonhos, sai, faz tudo para me enganizar Pra não mais sofrer ou te esquecer Amar demais, nessa vida pede a paz Quem sempre diz que o amor me fez feliz Amar demais, nessa vida pede a paz Quem sempre diz que o amor me fez feliz Quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Que eu quero ser feliz na vida Vem me fazer feliz Meu nervosismo no raquinho Começando a descer do Esquentando o cavalo e ó, em dor, louco, tô Ó, 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 em dor, louco, tô Ó, 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 que suave já chegou Ai, ó, 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 ó Pode ser feliz na vida pede a paz Qualquer, ó, ó, ó Aquecedor, esquentando o cavalo e homem do louco Homem do louco, que sua vez já chegou O coração bate mais forte, o gol saiu do jiquim Tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a luva na mão, minha fé em Deus Prepara mesmo, espera que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu, e o melhor da vaquejada aconteceu E com sem a batida foi pro caminhão Comemora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção, a vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção, a vaquejada pra quem ama é a maior paixão Em nome da Integral Mix, a ação dos campeões Do jiquim, tem que fazer bonito pra quem veio assistir Com a luva na mão, minha fé em Deus Prepara mesmo, espera que agora é você e eu Meu Deus, o boi valeu, e o melhor da vaquejada aconteceu E com sem a batida foi pro caminhão Comemora a carreira que foi top, foi pressão Meu Deus, que emoção, a vaquejada pra quem ama é a maior paixão Meu Deus, que emoção, a vaquejada pra quem ama é a maior paixão Alô, sozinho, balança com o raiva da boi Alô Henrique Nunes, alô cumpadre Zerunes Em nome do Aras Albatros Em nome do DDL E Janete de campeões E não tem mais amor Desgastou, desgastou Sentimento, desfriou A gente até tentou O toque não é o mesmo, a pele não arrepia O coração não bate como a de batia O sonho de ser criança, de construir família Não faz mais sentido como a de esvazia Faz tempo que acabou Ruiz se bota além onde o fogo apagou Contra a maré, não dá pra remar É melhor terminar Faz tempo que acabou Ruiz se bota além onde o fogo apagou Contra a maré, não dá pra remar É melhor terminar Ruiz se bota além onde o fogo apagou Na pegada do gordinho Em nome da tua presente, cê tá ciso ou cordeão? Ruiz se bota além onde o fogo apagou Não tem mais amor Desgastou Sentimento, desfriou A gente até tentou O toque não é o mesmo, a pele não arrepia O coração não bate como a de batia O sonho de ser criança, de construir família Não faz mais sentido como a de esvazia Faz tempo que acabou Ruiz se bota além onde o fogo apagou Contra a maré, não dá pra remar É melhor terminar É melhor terminar Faz tempo Ruiz se bota além onde o fogo apagou Contra a maré, não dá pra remar É melhor terminar Ruiz se bota além onde o fogo apagou É galho ali vaqueiro É galho ali vaqueiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu voei pra te Se eu acabei perdendo meu bem Se eu acabei perdendo meu bem Eu voei pra te Se eu acabei perdendo meu bem Se eu acabei perdendo meu bem Volta pra mim Prometo não te fazer sofrer É que tava rolando um bololô pertinho de casa E aí me deram um gi, eu não lembro de nada Eu acordei na reboada Eu acordei na reboada Sendo sincero, matei E aí me deram um gi Revoei pra te Se eu acabei perdendo meu bem Se eu acabei perdendo meu bem Revoei pra te Se eu acabei perdendo meu bem Se eu acabei perdendo meu bem Volta pra mim Prometo não te fazer sofrer É o tubarão, não pula não, viu? É o tubarão Só que agora é do exercício Faz barulho aí Bate na palma da mão Yeah, yeah Bate na palma da mão Uhuuu Eu acabei perdendo meu bem Quem? Essa é mais um falando de amor Preciso acordei, ó Aí diga assim, ó Obrigado pelo carinho, gente Sentimento só Na parte que o livro seca A mente age por impulso O sentimento fica sério O corpo fica mudo Vitor Fernandes Desesperada, vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando Em outras camas Mas transa sim, sei que é só transar São Paulo Previste vai adiantar Ficar com alguém só por favor Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Me diz, vai adiantar Ficar com alguém só por favor Sabendo que a sua saudade Tem casa, tem nome Tem cheiro e tem gosto Tu vira o livro, mas não vira o outro Na parte que o livro seca A mente age por impulso O sentimento fica cego E o corpo fica poro Desesperada, vai sair bebendo Desesperada, vai sair bebendo Vai sair beijando Vai sair deitando Em outras camas Tem cheiro e tem gosto Tem cheiro e tem gosto Vira o livro, mas não vira o outro Vira o livro, mas não vira o outro Não tem mais amor Desgastou Sentimento Sentimento Criou A gente até tentou O beijo não é o mesmo A pele não arremia O coração não bate mais como batia O sonho de ter criança De construir família Não faz mais sentido Como antes vazia Faz tempo que acabou O risco e o montaleão do fogo apagou Contra a maré não dá pra remar Que é melhor Faz tempo que acabou O risco e o montaleão do fogo apagou Contra a maré não dá pra remar O nome dele é Tarsísio do Acordo Não tem mais amor Desgastou Sentimento esfriou A gente até tentou O toque não fez A pele não arremia O coração não bate O amor O sonho de ter criança De construir família Não faz mais sentido Faz tempo que acabou O risco e o montaleão do fogo apagou Contra a maré não dá pra remar É melhor Canta Tarsísio Faz tempo que acabou O risco e o montaleão do fogo apagou Contra a maré não dá pra remar Contra a maré não dá pra remar Que é melhor Faz tempo que acabou O risco e o montaleão do fogo apagou Contra a maré não dá pra remar Que é melhor Que é melhor Que é melhor Que é melhor Obrigado, gente Tarsísio do Acordo Uh Jean de avião, meu comandante Meu amigo, meu irmão Obrigado, São Paulo Essa é uma canção, viu? Queria convidar pra cantar comigo Meu parceiro, meu irmão João Gomes Chegou uma hora em que o coração Não aguenta e perde a luta entre a razão E o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que falou com raiva Há pouco tempo Vai, menino prodígio Porque todo mundo consegue seguir Esquece alguém que já amou demais E eu igual um cara um beijo Só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando o que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Chama, vozinha, sua culpa! Acontece um minuto Fala, vozinha, sua culpa! Tarcismo acordeão Tia, muito verdade Obrigado por tudo Leiga assim ó Leiro Uma hora em que o coração Não aguenta e perde a luta entre a razão E o sentimento E a boca que disse que não Joga no lixo as palavras que eu falo com raiva Há pouco tempo Vai, João! Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual o Paranel, só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama? Por que que eu caio na mesma cama? A salva de papo pra menino prodígio Isso é o pegado de bater Olha o João Vogue e o Gordinho tá na voz Pros corações apaixonados Pra tocar o coração Muito obrigado A salva de papão A salva Pouso 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E obsessão Dá o sentimento, quer o coração Tudo só por causa desse amor bandido Me querer amar, não sei correspondido Eu parei de brincar, eu parei de correr Deixei meu carro, vou adoecer Por causa da ingrata, isso é um ministócio E esse sentimento, que só me enclare A todos os nordestinos que estão marcando presença Eu amo todos vocês, viu? E as pegadas boas, eu arquei de mão Deixei meus colegas e a profissão Minha vida erra, fui rasejar Ontem eu era um rei, e hoje eu não sou nada Bota na pegada de... Fala o braço, aquele! Se acabar no golo, a malva quer parada Não troca o carro, a lenda é opção Não sejam enganados pelo próprio coração Fala o braço, aqueles que vêm me jogue Fala o braço, aqueles que vêm me jogue Fala o braço, qualquer parada Não troca o carro, a lenda é opção Não sejam enganados pelo próprio coração Fala o braço, quem gostou dá um gritão americano Fala o braço, meus curro só Fala! Fala o braço, meus caras E nem danás Não sejam enganados pelo próprio coração Não sejam enganados pelo próprio coração Quem gostou dá um gritar bonito Fala o braço, meus caras Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais entregado Teu abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço solto E eu vou botar Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço solto Se não me amar, não cuidar, não cuidar, não cuidar, não cuidar, não gostoso Eu vou botar o meu peixe pra jogo Eu vou botar o meu peixe pra jogo Eu disse que eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais entregando O seu abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando Mas nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar, não cuidar, não cuidar, não cuidar, não quiser Se não me amar, não cuidar, 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 Pronto, preparado e querendo, viu? Balança com o raio, meu irmão Cuidado de sapatão, meu irmão Sou fã e voltaram, viu? Bota na pegada do gole Você vai tomar cachaça só então eu sou Chama na pegada do gole Isso é mais um sucesso, viu? Olha assim, ó Nessa vez eu vou ignorar As mensagens ligar, sou carente Eu não vou e não posso aceitar Pra cantar comigo, seguiu pelo Leon Tu só liga quando quer me usar E dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar teu jogo Eu vou tá onde você vai tá Vou te provocar Canta, menininho, vai! Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar teu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar só pra sofrer em dobro E só pra tu não errar de novo Dessa vez eu vou ignorar As mensagens ligar, suas carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Mas tu só liga quando quer me usar E dá pra ver toda a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar teu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar teu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar só pra sofrer em dobro Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar teu jogo Eu vou tá onde você vai tá Vai Lulia, solta a voz e canta Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar sua paz, jogar teu jogo Eu vou tá onde você vai tá E vou te provocar só pra sofrer em dobro E só pra tu não errar de novo Que Deus abençoe E você tirando a roupa Me beijando lentamente, queria esse momento eternizar Mas quando olho do meu lado, você não dá Até teve sua boca na minha, mas na hora agarrar Fala, me tocou, que por mais que eu volte a dormir O sonho não volta de onde parou Até teve sua boca na minha, mas na hora agarrar o alarme tocou Fala, me tocou, que por mais que eu volte a dormir O sonho não volta de onde parou Foi só mais um sonho de amor Joga a mãozinha, São Paulo! Vou! Vai, 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 vai Foi o seu ratãozinho Meu doidinho, meu doidinho, meu doidinho E é sempre igual Toda noite sem nem me ousar Não tenho forças pra recusar Ou você tirando a roupa Me beijando lentamente Queria esse momento eternizar Mas quando acordo do meu lado, você não dá Até teve sua boca na minha, mas na hora agarrar o alarme tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta de onde parou Até teve sua boca na minha, mas na hora agarrar o alarme tocou E por mais que eu volte a dormir O sonho não volta de onde parou Foi só mais um sonho de amor Oh, 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 oh Thio Joga pra cima! Joga pra cima! Já devem ter o meu mordinho, Tassiço, meu maior Um dos maiores artistas do Brasil Te amo, meu amor Tchau, Natanzinho É fora, é fora Olha lá o meu Piauí Olha o meu Piauí Skin Escuta essa canção